Oi, Fumazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu espero que esteja bem, que eu fico louco de feliz Saber que vocês estão assistindo eu aqui Tem gente que demora, né, não assiste no horário que é lançado o vídeo Mas parece que o importante é parecer, querida Nem que seja que nem gato Sumiu três dias, mas parece uma hora Parece tudo arrebentado, mas parece, né? Hoje, Fubai, eu vim aqui pra dar experimentar as coisas orientais que eu comprei Na verdade, eu ia vir aqui pra experimentar outras coisas É outro vídeo que eu ia fazer de experimentando Mas é uma coisa inusitada que vocês nunca viram eu experimentando na vida Só que eu comprei na Dona Shopee A Dona Shopee tá meio que assim, né? Parece que não manda Uma demora Vamos reagir, Dona Shopee Coloque seu top crop que reaja É barato, mas não chega nunca? O que que a Dona pode fazer? Então eu vim aqui pra experimentar as coisas orientais que já tá aqui em casa Também pra eu não vencer, né? Senão daqui a pouco eu vou tá experimentando as coisas aqui Que tá juntando pelo por cima Daí tá lá o título do vídeo Experimentei as coisas vencidas, veja no que deu Na capa tá eu no vaso sentado em cima Agachado de croque Então eu vou experimentar as coisas japonesas Que é pra não vencer também Que uma coisa já ajuda a outra, né Fubá? Nossa, mas tá um frio gelado Que os meus dedos tá parecendo um dedo de sapo O dedo do pé dá pra pôr no whisky De gelado que tá Gente do céu, como que pode? Não, eu lembro quando eu era criança A mãe surrava eu No frio? Ai, vocês já apanharam no frio? Meu Deus do céu A mãe esperava entrar no banheiro Tirar a roupa e pedir frio Ai Fubá A hora que a mãe começava a bater Eu ficava que nem gato Pulando pros cantos assim E gritava, gritava que nem um doido Ai, apanhado frio é muito triste, né? Meu Deus do céu Bom, vamos começar a experimentar as coisas aqui Então, Fubá Mas antes eu preciso pedir Encarecidamente pra vocês Uma coisa que eu quase não peço Se inscreva nesse canal Oi, eu vou falar a verdade, gente do céu Não assiste esse vídeo clandestino Tô aqui experimentando as coisas Do Japão Da Coreia Da África do Sul De qualquer lugar Vocês precisam se inscrever Não seja o coração peludo comigo, tá bom? Quem já tá inscrito Aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês Vai chegar a pererecar assim, ó Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos experimentar as coisas Bom, aqui na caixa Atendiam tudo, Fubá Vamos ver aqui Vou começar por esse aqui O que será isso? Ó, aqui já tá inscrito, ó A data impressa das embalagens São de fabricação Deve ter jeito que já andou reclamando, né? Que venceu Ó, não faço ideia do que que seja Não tem como saber Mas, né? Vamos experimentar aqui Pra lá ver do que que se trata Pior que eu tô com a fome agora É uma delícia fazer esse vídeo A hora que a gente tá com fome, sabia? Ah, uma coisa ajuda na outra Vou puxar aqui, Fubá Parece uma bolachinha Tem cheiro de bolachinha? Tomara que tenha sabor de bolachinha, né? Eu tô com água na boca de ver Uma hora que morder Eu tô com medo Quando tem alguma coisa, Fubá Tô com medo da língua cair Mentira Vou experimentar aqui Hum É uma bolachinha Só que não sei o sabor do que que é Não faço ideia do que que seja Mas é gostosinho Lembra uma bolacha de maisena, Fubá Só que mais fraca na maisena Deve ser alguém que economizou Hum, é gostosinho isso aqui sim Você que é oriental, japonesa, chinesa Alguma coisa aí Diga pra nós o que que é isso, gente Que olha Não faço ideia do que seja Mas é gostoso Parece meio que bolacha de farinha de trigo Lembra o sabor de bolo Sabe bolo só de trigo puro? Lembra esse sabor Ainda bem que não é ruim, meu Deus Vamos pegar esse daqui, ó Olha o desenhinho, gente Parece o desenho de uma jaca com leite Será que é uma bolacha de jaca com leite? Ah não, é um mirabel, parece Vamos experimentar aqui pra lá e ver Eu acho que é jaca essa fruta que tá aqui Faz tanto tempo que eu não como jaca Eu esqueci até do sabor Pra ser sincero pra vocês Deixa eu ver o cheiro Hum, ai que cheiro ruim, meu Deus Ai Ai, que cheiro ruim Pior que tá ruim, tá cheirando, né? Vocês são assim também Tá ruim, mas tá lá Nossa, eu não sei dizer do que tem esse cheiro Ai, não gostei do cheiro Mas vou ver o sabor Ai, meu Deus Eu tô com medo, eu vou morrer Vamos ver o sabor Coisa ruim Ai, fubá Eu já senti esse cheiro e esse gosto em segundo lugar Um cheiro de coisa véia Mas, nossa Cheiro pra vocês ver isso? Ai, um cheiro de coisa vencida Será que não tá vencido, Jesus? Ai, não dá Meu Deus do céu Um cheiro meio empodrecido Ai, sei lá Ai, não foi, fubá Meu Deus Nunca mais vou morrer isso aqui Eu até Ver bem a embalagem Nunca mais vai passar por isso Gente Eu não consigo parar de cheirar Então, ui, tá Eu tô muito sem vergonha, né? Nossa Ah, não Esse aqui não dá, não Eu tô cheirando de novo Porque eu quero saber que cheiro que é Eu já senti isso, fubá Em algum lugar Eu não consigo saber Ai, é ruim Não quero mais saber Senhor glorioso Vamos pular pro próximo Então vai que seja alguma coisa de caramelo Pra tirar o gosto ruim da boca Olha isso daqui Não parece uma paçalquinha do Brasil? Vou abrir isso aqui pra ver Que será, não? Ah, não Não é paçalquinha, fubá É um monte de moedinha Quer ver? Ó, tirar aqui, ó É um monte de moedinha Deixa eu ver o cheiro Nossa senhora Que cheiro ruim também Chegou a guar a minha boca De cheiro ruim Gente, o que será isso? Sabe que tá cheirando? Quando o sovaco Tá bem ardido Quando você tá no ônibus Entre 10 e meio E 10 pra uma Aquele dia de calor Ônibus lotado Vem uma pessoa E pega no ferro do ônibus E aponta o sovaco pro seu nariz Nossa, é por esse cheiro Ai, senhor Eu tô com medo Eu vou comer Ai, meu Deus É o cheiro de coisa ruim Ai Depois que mordeu Vem um docinho Até que é gostoso Mas o que você põe na boca Gente, o que será isso? E vem um gostinho de limão Depois É um limão docinho Uma limonada Depois que passou Ai, pegar mais um e ver Vê se eu consigo descrever Pra vocês Não sei dizer Depois que passou o sabor ruim O cheiro ruim Ele lembrou a rapadura com limão Daí é gostoso Mas tem que passar uma provação primeiro Deixa eu pegar outro aqui Ai, vai vir um negócio gostoso agora Deixa eu ver aqui Vamos ver esse daqui Com a cara de um biscoito gostoso Não tá? Vamos abrir esse Ai, eu tô conformando A ver com o cheiro Aquele outro mirabel ali Mirabel de jaca Ah Vamos pegar um biscoitinho Desse aqui Ó, ele vem cheio De as coisinhas aqui dentro Tem cheiro De bolacha Aquelas bolachas Maria Xereta Vamos morder pra lá e ver Hum Tem gosto de aveia Com canela Esse aqui é gostoso Fubá Ai, delícia Hum Isso, eu gostei Sabe o que lembra? Aquelas bolachas da My Cara Que tá inscrito Serais Aveia Banana Canela Ai, tem banana aqui pro meio Acabei de Passou Passou uma banana aqui Tem banana também Adorei esse aqui Vamos ver esse Fubá Esse aqui é uma balinha Ó, tem um bichinho gritando aqui Ai, meu Deus Será que eu vou gritar? O que isso aqui é? Ai, é um pozinho Pozinho pelo jeito de frutas Ó, porque tem um morango Uma maçã E uma uva desenhada aqui Ou será que é porque eu vou desejar Que eu estivesse comendo uma maçã Um morango e uma uva? Eu não sei Vou abrir aqui Deixa eu ver o cheiro Não tem cheiro de nada Fubá Ó, dentro lá Não sei se você consegue ver É um pozinho mesmo Não consigo mostrar pra vocês Vamos passar pra boca no evento Ai, meu Deus E agora vai Ah Hum Gostou, amor? Adorei Escute É aquelas balinhas que estouram na boca Sabe o que ficar? Estralando Eu já experimentei aqui no canal Só que de outro sabor Nossa, é uma delícia Mas só vejo só esse pozinho Meu Deus do céu Parece pacotinho de veneno pra rato Esse aqui deve vir bastante É gostoso também Ai, comecei meio que escorrecando Mas parece que a coisa ficou boa Agora vou caçar mais um aqui Esse tem cara de ser gostoso Fubá Impossível que um pacotinho desse Com a vaca Coi mais belezinha Olha lá, a vaquinha Impossível que um pacotinho desse Esteja coisa ruim É uma vaquinha Um morango Um leite Tudo feliz, né? O que é isso? Será que é pirulito? Tá brincando aí, vê Ai, senhor Ai, cheiro gostoso Tem cheiro de Bala de iogurte Ah, é um pirulito mesmo Que estranho, né? Nunca vi um pirulito assim Olha lá, ó Que bonitinho Vou experimentar o sabor Aqui deve ver Hum, que gostoso Tem sabor de danoninho Que delícia, Fubá Antigamente Vinha um pirulito E via um helicópterinho, né? Você chupava o pirulito Depois você pegava o cabo Colocava o helicópterinho E vai assim, ó Lembra, Fubá? Se você lembra disso Um beijo padrinho Que vocês vivem Hum Ai, que pirulito gostoso Ai, adorei Isso aqui eu vou chupar depois Né? Porque eu não posso parar O vídeo pra chupar um pirulito Vamos ver esse, Fubá O que será que se trata? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Como se conseguisse ler, né? Parece um bolinho, ó Vamos abrir aqui Pra saber do que se trata Tem cheiro de bolinho Sabe o que tem cheiro? Daquelas Ana Maria Puma E daí, dentro do Fubá É um bolinho mesmo, ó Bem fofinho Vamos ver no meio o que que tem Ai, tá recheado de morango por dentro Uma maravilha O morango é bem no morango, lógico, né? Mas sim É igual quando você tá comendo pastel Nem se oferece pra pessoa A pessoa não quer Quer fulano? Não, obrigado Quer ciclano? Não, obrigado Agora, ofereça a hora que tá no recheio Pra você ver se ele não quer As pessoas, elas esperam chegar No recheio e no pastel Pra poder aceitar E se você não oferece Fala assim, viu? Eu acho que eu quero Mas bem a hora que tá no recheio Na massa os bonecos não querem, não Vamos aproveitar isso aqui Hummm Tem sabor de Ana Maria Puma mesmo, Fubá Mas de morango e com recheinho Nossa Senhora Hummm Uma delícia Gente, eu tô lavando a ega hoje aqui Deixa eu pegar outro Ai, o que que parece isso? Eu não vou falar pra vocês o que parece Olha Tem até os feijão, parece Se eu experimentasse aqui Não sei o que que é Deixa eu experimentar Deixa eu ver Cheiro Cheiro de um pãozinho, sei lá Olha lá, Fubá, que jeito que ele é Vocês só pensam besteira, né, gente do céu? Eu tava falando de churras O que que vocês pensaram? Deixa eu experimentar isso aqui, daí vê A hora que você morde Ele parece, sabe quando a gente faz bolinho de chuva Antes de pôr o açúcar Só o bolinho E daí fica meio encharcado de óleo Parece isso Mas depois que mordeu Vê um sabor de castanha Será que é de castanha? Pode ser que pareça só castanha, né? Vocês pensaram outra coisa Mas parece só castanha também Deixa eu morder e não ver Hummm Pode ser doce de castanha Bolinho de castanha, sei lá Pãozinho de castanha Tem o sabor bem de castanha mesmo Ainda bem que é só sabor, né, Cris? Se fosse a castanha Eu ia ter arrebentado no meu dente Que é só vituração e casca Já tava aqui com o meu na boca Falando com o CNSG fazendo vídeo Ai, meu Deus Vamos castar mais um aqui Esse fubá Tá com uma cara de... Bom, sei lá Não tá com cara de nada, né? Que nós não entendemos Vamos abrir aqui Ai, mas uns docinhos pititicos, né? Isso fala lá que... Lá quando você vai comprar Tá dizendo assim Vem 38 guloseimas japonesas Olha o que você vai ver 38 balinhas Abrir aqui pra nós ver Olha lá como que é Deixa eu ver Ai, tem um cheiro diferente Ah, não Parece que é meio cheiro de minduim Ouve o sabor Hum, é minduim Eu acho Lembra minduim pelo menos Hum Isso aqui é gostoso Lembra mais ou menos minduim mesmo Olha, se não for Eu não digo nada, viu? Esse aqui gostou, fubá Porque nós arrasemos E agora, fubá Vamos abrir isso daqui, ó Parece um chiclete Deve ser o ping pong do Japão Sei lá de onde que é, né? Vamos ver aqui pra nós ver Eu sou da época que o ping pong Vinha com tatuagem Olha isso aqui Parece que vem também Olha lá, ó Uma borboleta desenhada aqui Olha, se abusar É o ping pong deles Já colecionei o álbum Do ping pong rei leão Ping pong pantanal Ping pong records Ó, parece chiclete mesmo Deixa eu morder e ver Se entrar no buraco do dente doer É chiclete Hum, é chiclete Não tem sabor de nada Um sabor fraco, meu Deus É chiclete, mas não tem sabor de quase nada Sabe quando você já mastigou o chiclete sete dias, sete noites Já pôs e tirou do congelador um monte de vez Que já não tem mais nada Tá desse jeito Não gostei, não O negócio é engolir Só serve pra grudar na tripa Pois vocês acreditam Tô agora arrumando o cenário aqui, né Já terminei de gravar Tem que organizar tudo aqui Eu tava mexendo, apagando as luzes E eu sentindo um fedor Fedor, Fernando Onde tá vendo esse fedor, meu Deus do céu? Pois tá esse doce fedendo aqui ainda Meu, nossa Fede demais Eu não consigo falar pra você o que que tá fedendo Mas tá fedendo Incandiu o quarto, meu Deus do céu Vou ter que jogar fora isso aqui Isso aqui é um doce que você jogar pro gato O gato cheira, ele olha pro cê Cheira de novo Ele olha pro cê Se ele não pular na sua cara Ele mostra o dedo Sai correndo Sai correndo e gritando ainda Gritando nome feio Nossa senhora Que coefedito Olha, nunca compre, ó Vê pela embalagem Nunca compre isso Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido A semana que vem eu morro aqui Pra experimentar um negócio inusitado Cês vão ver Não chegou hoje, fubá Mas há de chegar Cês vão ver, só Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Pode dar uma fuçada Se com quem não quer nada, fubá Fuce e fuce Consegue se ele gosta de fuçar Fuce e fuce Que cungô Fuce e fuce Fuce e fuce com gosto Aqui do lado tem dois vídeos Pra você olhar Pode olhar um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorrir sempre, gente do céu Eu fico louco e feliz Saber que vocês estão sorrindo, viu? Calma que logo Eu vou experimentar mais coisas aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo